bora lá galerinha para o nosso primeiro motovlog está aparecendo nois aí deixa eu ver tá, tchau Gui bora para o nosso primeiro motovlog eita nois bora para o nosso Tá bom pra lavar a moto, tá sujo demais! Ouviu galerinha, eu vou ali comprar um sabão pra lavar a moto, tá sujo, mais sujo! Tchau! 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 Tá muito vento aí! Tchau! 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 Bora lá, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.